O balcone se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum